José Caetano dos Santos Filho, de 46 anos, foi preso pela Polícia Militar do Piauí. Caetano é conhecido como Pernambucano e é acusado de vários crimes de natureza grave. Pernambucano é natural da cidade de Cabo Santo Agortinho, localizada no interior do estado do Pernambuco. Ele estava foragido da justiça. Para ele, já haviam sido expedidos três mandados de prisão pela justiça de São Paulo. Pernambucano veio visitar a mulher na cidade de Queimada Nova, no interior do Piauí. Foi lá que o Pernambucano foi preso. Pernambucano é acusado de um homicídio qualificado e duas tentativas de homicídio. Todos os crimes aconteceram em São Paulo. O que foi que ele veio fazer em Queimada Nova do Piauí? Nós supomos que foi para se esconder, porque ele é casado com a senhora de lá. Estava lá há poucos dias. Depois da polícia ouvir uma reportagem no Marcelo Rezende, a polícia começou a monitorar a residência dele. E ontem, por volta de uma hora da tarde, foi feita a prisão desse elemento em sua residência. Tudo indica que ele seja matador de aluguel. Para a polícia militar, Pernambucano confessou os crimes. Ele não reagiu à prisão. Confessou os crimes e está preso agora na delegacia de Paulistano, onde será conduzido para o presídio em Picos. Pernambucano vai cumprir pena no sistema prisional de São Paulo. Pernambucano vai cumprir para o presídio em Picos. 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 Abertura